Muitas famílias já levam há algum tempo, estão trabalhando há mais de três anos, esperando as moradias. E até agora a gente não tem uma resposta. No Palácio de Bomberto, a Campo do Blato, mil famílias, e marcaram algumas reuniões. E aí a gente está na luta de novo, porque essas famílias todas vêm de área de rio, que moram de aluguel. E estão precisando de moradias. E nós não temos nada de pedir, fica rebelando a gente lá, rebelando a outra. E o povo está na rua, o governo aí brigando, se matando pelo poder. E todo o povo aí no meio da rua, que nem a Fortaleza Bela está aí alagada d'água. É uma vergonha para o governador e para o prefeito, isso aqui é uma vergonha para o povo. E nós temos o nosso povo na luta e vamos continuar. Se não é certo hoje, a gente vai seguir a luta pra sempre. Não é?